Estou aqui com o Diego que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Diego? Fala pra mim aqui na rodoviária de Avaré. Fala aí. Sim, então. Aqui, vou terminar o banheiro, é meio complicado. Falam que está quebrado, mas não está quebrado. A passageira, às vezes, chega querendo tomar um banho. Nem que tenha que pagar 10, 15 reais pra tomar um banho. Mas chega querendo tomar um banho, não tem. E assim, os funcionários daqui, principalmente o Dirceu, ele é bem arrogante com os funcionários dele, com os passageiros. E assim, eu preciso que alguém tome providência de denunciar ele. Pra melhorar ele. Pra melhorar o atendimento aqui na rodoviária. Manoel Rodrigues de Avaré. Isso também. Você é moradora aqui. Sim, eu sou moradora de Avaré. Falaram que ia melhorar o espaço das agências até agora, nada, desde que reformaram essa rodoviária. Mas você já buscou as autoridades aí competentes pra falar a respeito desse problema que você relata aqui, não? Então, é que eu até tentei, só que eu não sei o órgão específico. Porque tem um órgão específico pra isso. Aqui em Avaré, eu não sei qual é. Tá certo, mas tá dada a tua bronca aí, vamos colocar no YouTube. Ok. Qual é a bronca? Um abraço, viu? Sorte aí. Espero que a rodoviária, terminar a rodoviária de passageiros, Manoel Rodrigues, como disse aqui o nosso colega, como é teu nome, repete? Diego. Como disse o Diego, melhore. Tem chance pra melhorar isso, né, Diego? Tem, outra. Uma cidade como Avaré comporta pelo menos umas duas empresas a mais. Eles falaram tanto que ia colocar express de prata aqui, nada. Então, acho que devia melhorar nessa área também, Diego. Até esse dia eu escrevi uma carta pra Sossicã, que é uma empresa que administra mais de 30 terminais rodoviários, inclusive São Paulo Tietê, São Paulo Barra Fundamental, São Paulo Jabaquara. E... E assim... Não te responderam. Responderam, só que aí precisa de licitação. Entendi. Mas tá aí, o morador de Avaré, o Diego, que tá dando a bronca, tem que melhorar a rodoviária aqui. E assim, se a Sossicã um dia for assistir esse vídeo, por favor, seria 100% melhor da Sossicã administrar aqui a rodoviária de Avaré. E hoje ela é administrada por quem? Você sabe não. Não é Sossicã. Aqui é a Aspa. Aspa. É o nome da empresa que administra aqui é a Aspa. Tá certo. Tá dada a bronca completa. Diego, valeu um abraço. Muito obrigado. Bom final de semana. Um momento. Obrigado.